Tu és Deus de Elias, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o autor da minha fé, Senhor das batalhas, Deus a salvação, é o único que pode transformar meu coração. Queremos a Tua glória, encher este lugar, já estás presente aqui pra nos abençoar. Somos erros da promessa, que por nós tudo fará, e o Teu povo alegremente vai santar. É tempo, é tempo, é tempo de louvor. É tempo de louvor. É tempo de louvor. Aleluia! É tempo de adorar. Celebre a Ele. Celebre a Muta a Ti, Jesus. Digno de todos os louvores. Toda a glória, toda a honra a Ti. Tu és o Deus de Elias, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o autor da minha fé, Senhor das batalhas, Deus a salvação, é o único que pode transformar meu coração. Queremos a Tua glória, encher este lugar, já estás presente aqui pra nos abençoar. Estamos servos da promessa, que por nós tudo fará, e o Teu povo alegremente vai santar. É tempo de louvor. É tempo de louvor. É tempo de adorar. É tempo de adorar. É tempo de louvor. É tempo de louvor. É tempo de louvor. É tempo de louvor. alles, eu não retorar. imento,eza se eu não retorar. Melhor da Amor, ativar. Minha sleignon couldia de bebida Posso combater por mim? Amor daqui não útudo desangirante. Já está parecido. É tempo de louvor. É tempo de adorar. É tempo de louvor É tempo, é tesou É tempo de adorar Aleluia!